Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques, estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Hoje, nosso terceiro programa desta série falando sobre fixações mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Nosso programa de hoje, Contribuição dos Elementais. Para falar para a gente melhor sobre esse tema, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Ou um elemental recém-humanizado. Nossa gratidão a você, telespectador, a Deus, a TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e as demais afiliadas. E, acima de tudo, aos elementais, que é a base de coesão e sustentação da vida em todas as frequências. Isso aí, né? Estamos aqui já estudando o nono capítulo do livro e em todos eles falamos sobre os nossos amigos, nossos companheiros elementais, né? Então, neste programa, nesta série, fixações mentais, então aqui também, então vamos ver a contribuição dos elementais também nesse sentido. Com certeza. Você vai ver que até o né é um elemental. É isso aí. Então, os nossos cacuetes são elementais também que criamos, de fato, são. Sim. E são os elementais que nos auxiliam, né? E fazem parte dessa construção que temos em todos os sentidos. Exato. Eles são os construtores, de fato. Nós somos os agentes gerenciadores. Porque quando nós mentalizamos alguma coisa, são eles que se transformam na matéria mental que nós vamos usar para dar forma aos nossos pensamentos. O pensamento é uma expressão da nossa consciência, o arquiteto. Mas, a partir das suas diretrizes, os elementais são agregados à semelhança de um imã que atrai as limalhas de ferro. E vão dando forma segundo a orientação desse pensamento e, em especial, o teor vibracional desse pensamento estabelecido pelos sentimentos, pelas intenções, pelo desejo, pelas emoções. A partir daí, eles vão se amalgando ou agregando-se e incorporando as sementes à semelhança do que faz uma semente ao atrair os nutrientes da terra, da água, do ar, da luz para incorporá-los em si e construir a sua própria realidade. Então, assim, nesse sentido de contribuição, pelo que você trouxe, então, essa contribuição vai muito além, né? É uma construção. Então, eles são realmente os construtores. Ou seja, sem eles não faríamos coisa alguma. Porque o pensamento, nós sabemos que ele pode transformar-se num átomo, mas eu não consigo pensar sem interagir com os elementais. Porque eles compõem a matéria mental diretamente. Eles formam a base do fluido universal, porque eles tiveram a sua origem como matéria elementar um passo atrás do fluido universal. Na junção dos princípios inteligentes que tiveram a sua origem no psiquismo divino. Ou seja, não tem como elaborarmos o mais discreto elemento do mundo subatômico ou qualquer frequência de vida sem a contribuição dos elementais. Por isso que Kardec os classifica como os elementos responsáveis pelas vicissitudes que passam os elementos. E naquele momento ele estava falando de átomos. Porque ele estava conversando com os elementais que davam as cores, os sabores, os odores aos alimentos e assim sucessivamente. E hoje vemos, tanto no capítulo sexto quanto no sétimo, ou seja, em todas as partes do livro, a existência deles desde o infinitamente pequeno até a estrutura organizacional do universo mental. Porque ao assessorar-nos e aprender tudo o que existe em nosso corpo biológico, eles podem transformar-se ao individualizar-se como forma humana para gerenciar como ser do corpo o nosso corpo biológico, mas obedecendo as diretrizes do universo perispiritual. Ao trabalharem nas camadas vibracionais do universo perispiritual, em especial nos chakras, nos centros de forças ou centros vitais, eles vão galgando dimensões até chegar no universo mental. A partir do momento que eles estão de posse do mecanismo intelectual, da imaginação, da memória do que fora vivenciado, e disposto a assimilar e obedecer diretrizes de algo ou de alguém maior, eles se humanizam agora no sentido de personalidade, ou uma alma encarnada sendo gerenciada pelo Cristo interno, o nosso eu interior, por exemplo. Mas essa contribuição, essa construção dos elementais, se faz necessário esta orientação por parte nossa. Exatamente. Vamos supor que você comece a mastigar um alimento. E naquele momento você percebe, como nós falamos no popular, na roça, quando nós pegamos uma melancia e ela está sem sabor, como se fosse enxaguada, como nós falamos por lá, ou parecendo só uma água sem aquelas características vibracionais do sabor da melancia. Naquele instante, se você respeitar os elementais, respeitar a natureza, respeitar-se e agradecer a melancia mesmo naquele estado, você começa a imaginar ou mentalizá-la como ela deveria ser com o seu sabor e valores nutricionais adequados, você começa a atraí-los e adensá-los a partir do pensamento, com o auxílio das glândulas salivares através das enzimas e de vários outros mecanismos na estrutura bucal e dos nossos mecanismos de atração e organização. E a melancia passa a ter o mesmo sabor da melancia que amadureceu adequadamente e tem o seu sabor todo expansivo naquele momento que nós estamos fazendo o exercício. Ok, então para compreendermos melhor tudo isso que o Sebastião está trazendo, vamos então ler uma citação na página 316. Nossos irmãos elementais, quando estagiam no reino sub-humano, têm condições de copiar com exatidão tudo o que se quer ou o que se pede a eles, segundo a inevitável perfectibilidade da lei de evolução. Em um estágio, copiam tudo o que consideram bonito. No outro, dão forma e vida aos filhos, elementais menos experientes, que se deixam guiar pelos mais experientes, para a criação e o desenvolvimento de novas e inúmeras faculdades. Aquelas pequeninas criaturas evoluem e prestam um grande serviço à natureza. Eles agitam, de vez em quando, a seiva das árvores e conhecem a natureza das mesmas na sua profundidade, mas obedecem a um ser maior, como se fosse um Deus para eles. Tanto que, quando eles admiram qualquer peça que usamos e desejam usá-la, podemos notar que eles desaparecem e daí, a instantes, ressurgem usando o objeto almejado. É que eles vão ao Espírito Deus e Ele cria uma réplica perfeita para eles. São crianças espirituais que querem para si quase tudo o que vem. Para que possas ser amigo deles, não basta apenas olhar, nem pedir ou ter espírito de domínio. Tens que ir ao Espírito Deus, que os comanda, para que Ele promova a ligação afetiva entre ti e aqueles irmãozinhos, por meios que ainda desconhecemos. Sebastião, o que seria, então, esse Espírito Deus? Aqui nós estamos vendo Lanselin narrar as informações de Miramês e Caena, na obra Iniciação, Viagem Astral, como se eles estivessem fora e estão fora neste instante. Mas se transportarmos para dentro de nós e pegarmos as orientações de Eurípides Barçanu, mostrando que em cada centro de força, em cada chacra, tem um Deus. Então, esse Espírito Deus. Então, em cada região do nosso corpo físico tem um Espírito Deus. Por exemplo, o Espírito Deus do centro ou do chacra gástrico vai gerenciar todo o sistema digestivo. Qualquer coisa que o nosso sistema digestivo, ou qualquer coisa que queiramos fazer adequadamente, ou para reorganizar o nosso sistema digestivo, nós temos que reportar esse pedido ao centro gástrico, que é o gerente ou responsável imediato para o centro gástrico em si. Nós fizemos um seminário chamado Centros de Forças e Suas Funções, ou Centros Vitais e Suas Funções, mostrando com André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, a ligação de cada centro e o seu proporcional no universo biológico. De modo que, se nós temos uma noção desses agentes colaboradores do Cristo em nós e fora de nós, se for fora de nós, já que eles têm essa habilidade de copiar, ao dialogarmos com uma cenoura, por exemplo, dando as diretrizes a ela, daquilo que necessitamos ou carecemos em nosso corpo, essa cenoura, ou o elemental responsável por gerenciar esse universo diminuto, ou as incontáveis realidades nutritivas e medicamentosas na cenoura, ela vai reportar-se esse pedido de orientação para atender a minha necessidade, ao elemental responsável pela lavoura, ou pelo canteiro da cenoura, ou algo semelhante. Então, ao mesmo tempo, nós pedimos para os elementais gerenciadores que estão dentro de nós e as forças gerenciadoras dos que estão fora de nós. E essas duas equipes se unem para criar a realidade que o espírito, que a alma, a mente, o universo perispiritual está pleiteando para o benefício ou a reorganização do universo biológico, ou até de uma atitude entre o nosso universo e o universo no entorno, seja ele quem for humano, pré-humano, animal, vegetal ou animal, dependendo daquilo que eu pretendo realizar nessa atitude, nessa experiência. Conforme visto, então, nessa citação, Sebastião, os elementais, eles evoluem a partir de nossos exemplos? Eles evoluem a partir de nossos exemplos e nós criamos os elementais. Porque os elementais, na forma mais simples, são dois princípios inteligentes ou mais, unindo-se para a estruturação da base fundamental do fluido universal. Nós atuamos nesses fluidos e transformamos esses fluidos a partir do nosso pensamento, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos valores envolvidos, das nossas virtudes, segundo Kardec, e transformamos esses fluidos em matéria mental. A matéria mental já é composta de seres vivos incontáveis. E elementos dessa matéria mental, que já são elementais no estágio mais avançado, vão se unir para dar forma aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são seres vivos, como se vestindo uma túnica de seres vivos. E ao unir-se, vai formar as ideias, que são pensamentos incontáveis, numa só realidade. Ao serem expressados em forma de palavras, são várias ideias que se uniram para transformar-se em palavras. E as palavras levadas a efeito nas experiências diárias, vai transformar-se em novas aptidões, novos instintos, novas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, em estados de nossa inteligência e até em estados de nossa consciência. Muito interessante. Ok. Então, agora você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser, então, acessar toda a nossa rede de programação aqui da TV Mundo Maior, assistir os nossos programas do Despertar da Consciência, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar, arroba tvmundomaior.com.br. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Música